Nossa, que cabelo mais baguçado! Só que não! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda. Para quem não me conhece, bem-vindo ao canal Dia a Dia. No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma finalização, a qual eu já comecei a falar no vídeo de transição capilar, né? Só que eu só comecei, mas eu não falei em detalhes. Então, hoje vocês vão aprender comigo a finalizar o seu cabelo, você que é cacheada aí, né? E não está tendo, assim, uma técnica para poder manter os cachos nesse início de transição ou mesmo nesse final de transição ou mesmo você que não está fazendo nenhuma transição, mas tem o seu cabelo todo enroladinho, né? Então, vai se inscrevendo já, você que não é inscrito, você que ainda não compartilhou com a sua família para nos ajudar nessa caminhada, né? A qual nós estamos aí na meta para 200 inscritos até dezembro, já estamos aproximando de 100 inscritos e estamos muito felizes. Eu digo estamos porque não é só eu que estou feliz, vocês também que me acompanham, vocês também que estão inscritos no meu canal, eu tenho certeza que torcem por mim, né? Que querem o meu bem, que querem me ver só cada dia mais no sucesso, só para frente. Eu tenho certeza que vocês também estão na torcida aí, orando por mim, né? Clamando a Deus para que me abençoe, para que me dê força, para que me dê conteúdos bons para estar trazendo para o canal. Então, neste momento, vocês ignorem mais uma vez os barulhos, né? Porque esse horário está um pouco barulhento, é construção do lado, é cachorro latindo, mas vocês prestem atenção aqui, vocês esquecem o barulho, tá bom? Então, vamos para a finalização, que é a fitagem. Mas antes, eu quero mostrar para vocês os produtos que eu uso para lavar o meu cabelo. Hoje foi aquele dia que eu pintei o meu cabelo, né? Hoje é o dia que eu lavo o meu cabelo. Aí, eu aproveitei para pintar porque já estava sujo, né? E após eu ter pintado, aconteceu aquelas manchinhas aqui, como eu falei no vídeo anterior, né? Sobre as diquinhas de tirar as manchinhas de tinta que fica na orelha, assim, no pescoço. Aí, eu usei um pouquinho de verde, tirei, passei um creminho e está tudo ok. Aí, o shampoo que eu falei com vocês, que eu uso de verniz, é esse aqui. Eu não sei se vocês conhecem, é um shampoo muito baratinho, gente. É em torno de 13 a 15 reais esse shampoo. E é muito bom, viu? Ele é de 350 miligramas. Muito bom. Eu uso para lavar. Aí, hoje, eu usei essa máscara da Biocolor, que vem junto com o... com a tinta, né? Usei para hidratar. E agora, eu vou usar para finalização e fitagem, né? Que é a mesma coisa. Esse aqui, da Scala Maionese Vegana, que é muito bom. Eu tô gostando do valor dele, é 7, custou 7,29. Tá aqui, ó, o valor. Ele é muito baratinho. E eu estou adorando esse produto, viu? Eu usava ele antigamente, quando eu tinha o meu cabelo enroladinho, igual tá hoje, ficando hoje, eu usava ele. Só usava ele, o da Scala. Gente, vocês não importam não, porque tá muito calor e eu não tô me importando com esses molhadinho que aconteceu aqui, viu? Porque isso tá me ajudando bastante. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu cabelo, prender assim, dessa forma. Não importe com a beleza, viu? Porque a gente para fazer, para ficar bonita, ou mais ou menos, a gente tem que ficar um pouco feia mesmo. Aí, você pega um pouco de creme, eu pego desse tanto. A fitagem é feita dessa forma aqui, viu, gente? É desse jeito aqui, é mexas por mexas, igual eu falei pra vocês. É como se você estivesse hidratando o cabelo, mexas por mexas. E aí, após você passar o creme, de finalização, você amassa. Porque isso aqui é que vai deixar o seu cabelo muito enrolado. Tá bom? Então, vamos lá. Pegar mais mexas. Oh, tá caindo as coisas todas por aqui. Não precisa ser poucas mexas, não. Pode ser um pouco mais também. Não precisa ser aquele pouquinho. Não tem um tanto, assim, marcado pra gente colocar, não. Eu sei que aí a gente pega uma quantidade de creme, assim, que você vê que o cabelo fica bem umedecido. E aí, você faz essa finalização. Não é uma coisa que demora, sabe, gente? Isso aqui não demora tanto, não. Às vezes a gente pensa, ah, meu Deus, mas vai demorar. Eu não vou dar conta, eu tô com pressa, não. Isso aqui você não faz todo dia. Isso aqui você faz aquele dia que você hidrata o cabelo, ou que você vai sair, igual no caso, hoje é quarta-feira, eu vou para o culto, eu quero estar com meu cabelo mais bonito, mais apresentável. Então, eu tô fazendo a fitagem por isso, né? Aí, depois, no final, eu vou mostrar pra vocês quando, depois, quando eu finalizar tudo, eu vou trazer pra vocês o meu cabelo já finalizado, pra vocês verem o tanto que fica bom. Mas, meu cabelo é muito. Ele tá mostrando que é pouco aqui, mas não é pouco, não, gente. Ele é muito mesmo. Gasta muito creme mesmo. Por isso que antes desta transição, eu ficava morrendo de preguiça de mexer com esse trem de cabelo molhado. Mas eu tô gostando tanto, tô amando. E você que tem a sua filha aí cacheada e estiver vendo esse vídeo, passe pra ela, né? Pra ela poder se inscrever, pra ela poder ver como que é que faz uma fitagem no cabelo, né? Pra que ela possa manter o cabelo bem saudável, bonito, né? E eu tenho certeza que ela vai gostar muito. Sua netinha, né? Que tiver os cabelos enrolados, ou mesmo você que está assistindo, né? Já está na hora, né? É como se fosse uma massagem, gente. É muito tranquilo de fazer. E você tem que passar bastante pra poder... E não importa se fica branco, não. Depois some tudo. Depois o cabelo fica todo enroladinho, maravilhoso. Vocês vão ver o finalzinho. Pronto! Agora sim! Outra cara, né? Totalmente diferente daquela que eu iniciei com brincadeira com vocês. Aí, ó. Ó pra vocês verem. Dá uma olhadinha pra vocês verem o tanto que tá ficando melhor. Quando ele secar, ele vai ficar melhor. Aí agora, ó, eu coloco umas três gotinhas de óleo, passo na mão, passo na mão e pronto. Passo aqui, dou mais aquela amassadinha pra pegar nos cachos o óleo, porque aí fica bem assim, firme, né? E fica brilhoso também os cachos. Bem bom mesmo. Eu gosto bastante. Agora, não enrola mais do que aqui, gente, porque estamos no início da transição, né? Só tem o quê? Tem dois meses apenas. Isso leva anos em muitos cabelos. Eu acho que o meu tá enrolando rápido até demais, pelo fato de ter pouco tempo. E você? Como está a sua transição? Você que está passando por ela, você está gostando? Está tendo um bom resultado? Eu estou te ajudando em alguma coisa? Porque se estou, comente aqui embaixo, pra que eu possa saber como você está na sua transição e se você está tendo resultados bons, se você está gostando dos vídeos. É muito importante pra mim saber disso, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Me sigam lá no Instagram, gente. Não esquece, Romilda Cacemiro da Silva. Beijo!